Olá, você imagina uma casa com 27 ambientes construída dentro de um shopping? Pois é, o Beraba tem. E é o resultado do projeto Casa Shopping, que é coordenado, idealizado, pelo arquiteto urbanista Thaís Curi e pela design de interiores, que é a Simone Cartafina Pagliaro. Nós vamos saber como que é essa história empreendedora que tem movimentado não só a cidade de Beraba, mas toda a região. É uma ideia empreendedora, né? Como que vocês pensaram este projeto? Sejam muito bem-vindas, viu, Thaís e Simone? Obrigada. Bom, Evacira, esse projeto começou por um sonho que a gente sempre teve de movimentar o mercado, sabe? De trazer o talento de todos os profissionais que a gente tem na cidade para mostrar para o povo de Beraba e da região, né? Então, a gente tinha muita vontade disso e coincidiu da gente receber um convite para a gente poder fazer uma amostra num shopping. Aí, nós ficamos, assim, muito entusiasmada, desenvolvemos o projeto, levamos à frente, corremos atrás de fornecedores, de patrocinadores, mas aí, depois, no meio do caminho, não deu certo na primeira proposta do primeiro shopping. Aí, a gente já estava com o projeto pronto, aí, Thaís e eu resolvemos, falamos, não, vamos procurar uma casa para fazer, enfim, procuramos, não ia de encontro com aquilo que a gente precisava, da nossa necessidade e da nossa possibilidade em custo. Aí, nós recebemos o convite do Praça Shopping Beraba para a gente estar desenvolvendo o projeto lá dentro. Então, foi muito bom, porque aí nós tivemos um espaço maravilhoso e eles, assim, compraram a nossa ideia com muita facilidade, nos apoiaram no que eles poderiam nos apoiar e deixou a gente à vontade para trabalhar dentro do shopping em relação de espaço. E é bom lembrar que é a primeira edição, não é, Thaís? É a primeira edição de muitas, né, se Deus quiser. E é um sonho, realmente, que a gente está realizando. Nós estamos muito felizes, muito satisfeitas. Os profissionais estão muito satisfeitos, os parceiros. Todas as pessoas envolvidas estão nos agradecendo, satisfeitos querendo participar das próximas. Acho que vamos colher bons frutos aí, viu? São quantos profissionais que atuam aí com vocês? São 43 profissionais, né, distribuídos nesses 27 espaços. E os 27 espaços, o que que tem que compõe uma casa com 27 espaços? São os ambientes, né, normais de uma casa. Sala, jantares, living, lavabo. Falta de entrada. Varanda, os quartos, né, as suítes. Temos, assim, o loft, né, que é um espaço especial também nosso, que já existe desde o primeiro projeto. Que hoje está usando muito, né? É uma casa normal. E tem uma área construída, qual é? Em torno de 550 metros ali. Quanto tempo vocês demoraram para a casa ficar pronta, nessa montagem toda? Seis meses. Seis meses? Seis meses. E cada arquiteto é responsável por um ambiente? Cada desagem... Seis meses de obra, né, porque o projeto mesmo tem quase dois anos. E como foi a distribuição desses ambientes entre os profissionais? Nós fizemos um lançamento, no ano passado, lá na FIENG. Na verdade, um pré-lançamento para mostrar o projeto, que ninguém conhecia ainda, né? Para a nossa surpresa, ele foi todo vendido no lançamento. E aí, eles juntaram alguns individualmente, outros em grupos de dois ou três pessoas profissionais. E eles foram se distribuindo. E aí, somaram esses 43 profissionais. Bom, eu acompanhei na casa montada, eu vi que existe uma brinquedoteca. Brinquedoteca pensando na inclusão. Isso. Essa brinquedoteca pensando na inclusão do autista, né? Como que está sendo visitado? Como é que foi essa proposta? A gente, isso é uma necessidade nossa de fazer um projeto com uma inclusão, né? E ele foi muito bem recebido, ele está sendo muito visitado, muito participativo na mostra. E as crianças estão adorando, porque os pais vão para conhecer a mostra, e aí as crianças entram ali na brinquedoteca e não querem sair mais. Então, eles ficam ali brincando, distraindo, enquanto os pais dão a volta pela obra, pela mostra, né? E depois as crianças vão embora, mas vão querendo ficar mais. Existe um complexo ali, né? Existe um mall, um auditório, um restaurante que também faz parte, com duas profissionais que fizeram lindamente aquele ambiente. Tem as chiteiras que estão fazendo parte, as doze guerreiras que vão fazer parte agora. O Geoparque. O Geoparque, o Observatório Urbano, que vai entrar com uma mostra de patrimônio histórico, né? Então, assim, a mostra cresceu muito. Tem o café, a Emater, os produtores rurais são com um espaço bacana lá. É o espaço agro. É o espaço agro. E eles estão super empolgados, estão vendendo bastante, mostrando o seu produto, eles estão numa alegria, que dá gosto da gente entrar ali. E as exposições que terão, como é que está essa visitação? Então, a nossa expectativa é grande, porque o Observatório faz um trabalho muito bacana dentro de Uberaba, né? Eles destacam muito o patrimônio histórico. Então, eles estão entrando no dia 25 de setembro e fica até o final da mostra, fazendo essa exposição ali no corredor, no mall de entrada. E o Geoparque vem com uma surpresa, mais na última semana da mostra. Uma grande surpresa, que assim, nós estamos muito na expectativa, um lançamento a nível nacional, com a imprensa do Brasil inteiro. E nós estamos aí aguardando ansiosas. E além dessas exposições, Evacira, tem paralelamente, todos os dias, de terça a sexta, palestras voltadas para o assunto de arquitetura interior. Então, nós já tivemos uma com o Ricardo, da Gênese Ecosistema, de Olambra, veio diretamente de Olambra, falar sobre lagos artificiais e ornamentais, que é paisagismo, né? E vários outros assuntos. Nós vamos ter uma palestra com a Erika Queiroz, que é uma arquiteta de Uberaba, formada em Uberaba e fazendo sucesso pelo mundo. Tem obras, inclusive, no exterior. E por aí vai. Tem de iluminação, tem da DECA, que vai vir fazer uma palestra sobre os materiais deles. Então, assim, a gente está procurando juntar o útil ao agradável. E quem pode participar? Como é que faz participar das palestras? Tem que ter uma inscrição? Tem algumas palestras, como a gente tem, nós estamos na pandemia e a gente tem o problema de aglomeração. Então, nós temos um auditório com 40 pessoas. Então, tem algumas palestras que são patrocinadas pelos lojistas, pelos nossos parceiros. Então, quem vai ser convidado por eles? São os escolhidos por eles. Aquele que leva mais, gera mais movimento para eles, são os melhores parceiros. Que a vontade era de ser aberta ao público, mas a gente não tem essa condição por enquanto. Mas, para os próximos, se Deus quiser, nós vamos fazer, assim, um espaço melhor. Como a Simone está abordando aqui essa questão pandêmica que nós estamos, a questão do protocolo sanitário, como que está sendo feito lá? Nós estamos cumprindo todos os protocolos, de acordo com as necessidades, né? Seguindo tudo. Álcool gel, uso de máscara, evitando aglomeração. Então, está tudo em cima do que tem que ser feito. Nós estamos hoje, sexta-feira, com uma semana de Casa Shopping. Qual a avaliação que você faz dessa semana? Nós superamos as expectativas até agora. Bacana. Graças a Deus. Estamos muito felizes. Até nós dividimos isso hoje com os profissionais, porque eles fazem parte disso tudo, né, Vassira? Eles são as estrelas, né? E a gente está muito feliz. Superamos e esperamos superar mais, né? Que foi a inauguração oficial, mas antes vocês já estavam ali atuando, estava uma movimentação grande. É, na quarta e quinta-feira, que antecedeu a sexta, nós fizemos um pequeno coquetel para todas as pessoas que foram envolvidas na amostra. Os parceiros, os lojistas, os patrocinadores master e os profissionais, a imprensa, para apresentar e mostrar para eles o que a gente estava ali se propondo a entregar para a Uberaba. E as autoridades também, né? Porque eles foram fundamentais também. O apoio da prefeita, né? Que é arquiteta, né? Que é arquiteta, né? É importantíssima. Nós abrimos a amostra, né? Quando nós lançamos, foi quando ela era presidente da FIENG ainda. Então, ela abriu com a gente e as entidades de classe de Uberaba têm uma participação muito importante para nós. Todos entraram, abraçaram a ideia, estão conosco, nos prestigiando como parceiros. Então, isso para a gente só fortaleceu, né? A Fundação Cultural, a Prefeitura, a Secretaria de Turismo e todas as entidades de Uberaba de classe. O SEBRAE, fundamental para a gente. A CIUF, a FIENG, todo mundo junto, graças a Deus. É, a cidade se movimentou, né? Tudo, a gente. Até o Sindicato Rural, né? O que tem a ver com a arquitetura? Tem, tem a ver, né? Bom, essa arquitetura toda aí, a gente pensa num resultado. O que vocês pensam? Vou deixar para a Uberaba. Ai, meu Deus, muita coisa boa. Beleza, deixar a beleza, o profissionalismo dos nossos profissionais, mostrar que tudo é possível, né? Mesmo em tempos pandêmicos, né? Nós superamos, assim, nós enfrentamos muitas dificuldades nessa trajetória aí toda de fevereiro do ano passado até agora. Nós tivemos diversas dificuldades que desistam, parem, mas a gente seguiu em frente, né? Lutar, lutar e acreditar que quem faz acontecer, né? Os profissionais não nos abandonaram, estiveram com a gente, nem os parceiros. E tá aí, tá uma amostra linda para todo mundo ver, muito profissionalismo, muita dedicação. E tá lá aberto para todo mundo. E depois, o que a casa vai permanecer? Como que vai ficar? Porque os produtos, tudo que foi feito ali, é muito moderno, né? É de muita qualidade, é primoroso mesmo os acabamentos. Vai ser desmontado? Vai. Sério? Mas vai ter uma venda de showroom, de tudo que tá lá dentro, né? E, inclusive, já tem pessoas visitando, já pedindo para lacrar, que vai comprar tudo. Tem ambiente que tá lacrado. Já tem... Ah, é? Com o ambiente inteiro. Nós nem divulgamos ainda dessa venda de showroom. A gente vai deixar para divulgar mais para frente, mas a gente só tá sabendo em primeira mão. E vai ter essa venda e depois a gente vai desmontar. Talvez a estrutura permaneça para o shopping, que a gente deveria tirar, mas eles estão querendo que a gente deixe toda a estrutura que já tá montada. De uma maneira geral, uma vitrine, né? Isso. Das possibilidades que existem, da capacidade do profissional berabense. Vocês são berabenses, né? Sim, sim. São berabenses. Mas o pessoal da região tem vindo aqui, né? Prestigiar vocês também. É, toda a região tem vindo, procurado. A gente tá tendo muita procura de alunos de fora, de faculdades da região, querendo visitar. Inclusive de profissionais, né? Profissionais querendo participar. Então, tá sendo assim, muito glorioso pra nós. Quarta-feira tá vindo a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas, tá vindo com uma equipe grande, tanto Minas como Paraná, pra visitar e pra palestrar. Então, a expectativa de público. Ah, não sei ainda. Não sabemos, não. É surpreendente. É tudo novidade pra nós. A hora de passar essa amostra, a gente vai poder ter... Nós queremos criar um site, né? Aí, realmente, ter material pra mostrar pras pessoas o que foi a amostra, o que ela vai ser a próxima, né? Que a gente já tem mais conteúdo. A expectativa de público, o que foi que aconteceu. Aí, a gente tem mais sólido isso, né? E pra visitar a casa, como é que faz? Tem que agendar, paga uma taxa, como é que é? Sim. A casa, pra você visitar, tem um ingresso, a inteira, de 20 reais e a meia pra estudante e idoso, 10 reais. Vocês ficam ali, assim, super ocupadas, né? Antenadas pra recepcionar todo mundo, pra cuidar, pra fazer as coisas acontecendo. Aconteceram da melhor forma possível. Mas dá pra avaliar se o público maior tá sendo de adulto, de jovem, de criança? Eu acho que tá bem mesclado, viu? Tá, e família. Sábado foi muito idoso e criança e ontem foi muito mais adulto. E do jovem. E o horário? O que mais? É fim de tarde. É. É o horário que pega mais é a partir das 6 horas. Das 6 às 10, é bem movimentado. Porque, de certo, a pessoa vai, trabalha e passa depois do trabalho, né? Agora, durante o dia, são pessoas mais idosas, que não têm compromisso com o horário. Aí, é uma visitação mais leve. Tem muitos parceiros. E, como nós estamos lá, né? Com a Expo Chita, o Projeto Arte na Chita, que, em nome de todas as chiteiras, a gente agradece muito. É muita gratidão a vocês, porque também está apresentando essa arte, essa cultura que nós temos em Uberaba. E, claro, aumentando a renda familiar dessas artesãs, né? E a gente tem escutado muito, assim, o povo está impressionado com a qualidade, com a decoração e com o visual. Vocês têm sentido isso? Sim. Sentido o retorno, assim, dos parceiros? Muito, muito. Inclusive, a gente ouve sempre os comentários que a nossa amostra não está perdendo para nenhuma amostra de capital. Eu acabei de vir de Goiânia agora, que eu fui na Casa Cor, e estive presente lá. E o grupo que esteve comigo lá, eles comentaram, falaram, olha, não está perdendo nada para a Goiânia. Então, todo dia a gente escuta isso, falar do nível que está sendo classificada a nossa amostra. Ô, Thaís, então, informa aí para a gente o funcionamento. O funcionamento é de terça a sábado, das 14 às 22 horas, e no domingo, das 14 às 20 horas. No sábado e no domingo, o restaurante funciona todos os dias, mas no sábado e domingo a gente colocou uma música ao vivo lá, também para prestigiar os músicos, né, que ficaram muito tempo parados aí durante essa pandemia. Então, nós estamos mesclando, tem uma musiquinha ao vivo, quem quiser tentar tomar uma cerveja, comer uma porção. Então, o restaurante que foi feito por duas arquitetas está também funcionando como restaurante, a partir das 18 horas. E vai até o dia 10 de outubro. Até o dia 10 de outubro. O restaurante começa às 18 horas? Começa às 18 horas. Tem capacidade para quantas pessoas? Ele tem para 20 pessoas. E a música ao vivo no sábado e no domingo? A partir das, no sábado é a partir das 18 horas, 19 horas e no domingo a partir das 16 horas. Essa valorização também é muito importante para os músicos, né? Nossa, muito. Estão parados. Muito tempo parado, né? Eles estão muito satisfeitos de terem sido incluídos na amostra também. E nós temos uma parceria também com uma cafeteria que está instalada lá também, durante o dia, até as 18 horas, até depois. Quem quiser tomar um cafezinho, está lá também. Está bem aconchegante mesmo, para ir passear, né? A gente está tentando atender, deixar todo mundo bem confortável na amostra. E quem construiu ali, quem pensou os ambientes também? Estão muito satisfeitos com o resultado? Bastante. Ou muito? Hoje, a hora que a Thais colocou no grupo, vários falaram. Nossa, a gente está sendo muito elogiado, o pessoal está gostando muito do trabalho. Então, assim, está todo mundo muito feliz. Dá para pensar, então, nas próximas, não é? Sim, em 2023 está no fim. Em 2023. Em 2023? Nós pretendemos lançar... Ah, de dois em dois anos? Sim. Nós pretendemos lançar no segundo semestre do ano que vem, que a gente precisa de um prazo de lançar, buscar os parceiros, e mais um prazo de pelo menos seis meses para construir tudo, né? Levantar. Se for uma obra que já esteja pronta a fazer a reforma, adaptar para a amostra, né? Então, o trabalho é em torno de um ano. É. Seis meses de bastidor e seis meses de trabalho. E seis meses na execução. Isso. É, um período longo. É. Então, anualmente é muito complicado para ser feito. Nós estamos encerrando, já é imprevisto. Com muita alegria mesmo em receber vocês aqui, em trazer esse projeto, né? Que é inovador, que é muito bonito, que valoriza não só as pessoas da área profissional de vocês, mas, como vocês falaram aqui, de uma maneira geral, valoriza todos os segmentos da cidade que compõem, né? Todo mundo precisa de uma casa, de um ambiente, de um aconchego, de um desenho, né? Bem feito para você conviver. E conhecer novos profissionais também, que vocês acabaram apresentando, né? E eles se conheceram entre si também. Eles estão super felizes, fizeram novas amizades. Tinha profissional novo no mercado, recém-chegado em Uberaba, que acabou conhecendo outros já colegas de profissão. Então, criou-se um grupo aí muito grande de amigos, né? Não só de conhecidos, já são amigos, reúnem. Então, isso é muito bacana. É isso tudo que a amostra proporciona, né? As amizades que você ganha durante esse projeto. E a gente tem muito que agradecer para você também, Vaceira. Então, obrigada. Você veio para enriquecer a amostra, né? A Ticha já está lá. Está lá com um grupo, né? Feliz da vida mesmo, encantado. E podendo participar. Porque a ideia da Casa Shopping, se eu compreendi bem, assim, com vocês, é trazer para a cidade. Não é restrita aos profissionais da área de arquitetura e design de interior, né? Então, quem quiser visitar, pode ir lá no Praça Shopping. Fica pela entrada principal, pela Avenida Leopoldino de Oliveira, né? Isso. Primeiro piso. Primeiro piso. É bem assim na entrada. Bem na primeira esquina ali do Shopping, você já vai ver uma decoração diferente, que é a Casa Shopping oficial aqui de Uberaba. Muito obrigada por vocês terem vindo. Nós que agradecemos. Essa entrevista, depois, você pode acompanhar também no canal YouTube. Visite a Casa Shopping. Muito obrigada pela sua companhia. Até breve. Legenda Adriana Zanotto